Bom meus amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o autoteste da lavadora Consul CWS12A Essa lavadora ela queimou o motor, fechou um curto no motor, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Olha aqui ó, ela fechou o curto nesse motor aqui, ó as bobinas dela queimou tudo Só que eu botei outro motor ali só para teste E pra eu conseguir descobrir se queimou a placa de potência, se queimou ali os transistos da placa O que faz bater ou centrifugar Então eu vou mostrar pra vocês esse autoteste simples e rápido Pra descobrir se ela tá com as válvulas queimadas, se ela tá batendo para os dois lados Se a bomba de drenagem tá funcionando, se o atuador tá funcionando E se ela tá fazendo a centrifugação Vamos lá então? Mas antes de lá, eu sei que esse vídeo vale o seu joinha e o seu compartilhamento Se você não for inscrito ainda, já se inscreve no canal e deixa o seu like Vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse teste simples e rápido Bom, então aqui é o seguinte Tô com a lavadora na tomada, vou retirar da tomada Vou esperar 10 segundos Tem que esperar os 10 segundos Para a placa identificar que a gente vai entrar em rotina de autoteste Eu vou direto no teste de potência, tá? Para a gente fazer os testes completos Para a gente entrar no autoteste Anti-horário, uma pulada Duas, horário Três, anti-horário Acendeu todas as luzes Entrou na rotina do autoteste Agora eu vou aguardar, ele vai começar A válvula vai encher No processo de lavagem Vamos ver se é lavagem Ó, vai começar Ó, molho Então aqui essa válvula de sabão tá colocando dentro, né? Agora eu vou girar Ela vai passar para o amaciante Ou enxágue Ó, a outra válvula já funcionou Agora ele vai passar Para agitação Ele vai girar o agitador nos dois sentidos Ó, aqui eu já vejo que tá funcionando a placa certinho Não queimou a placa Capastor tá funcionando Porque tá com força no motor, né? Agora eu vou pôr para fazer a bomba funcionar O atuador e fazer a centrifugação Mais um giro Ó, a bomba tá funcionando O atuador vai funcionar também E ela vai centrifugar Se o atuador não funcionar Ela só vai girar o O eixo aqui, ó Só o agitador Ó, mas ele funcionou Então ele já girou a centrifugação É isso aí, então Só tirar a tomada E vai finalizar o autoteste Mas é isso aí Teste simples e rápido Para você descobrir Se tá funcionando aqui As válvulas O motor tá funcionando também, né? Porque agora eu botei um outro motor Atuador Capastor Bomba de drenagem Centrifugação Vocês conseguem testar tudo por aqui Tem outro autoteste dela Que você consegue testar as luzes E consegue ver erros também Que aconteceu na lavadora Você consegue ver isso também Mas isso aí é assunto Para outro vídeo Beleza, então, meus amigos? Vídeozinho rápido para vocês Dessa super dica Como fazer um autoteste Dessa lavadora aqui Se você gostou Já compartilha com seu amigo Se você não for inscrito ainda Já se inscreve no canal E deixa aquele like no vídeo Forte abraço para vocês Fique com Deus e até mais Tchau Tchau E assim ficou ela E assim ficou pronto E aí Tchau E aí E aí E aí E aí